Olá, amores! Bom dia! Iniciando mais um vlog aqui no canal. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Estou eu aqui de cara inchada pra fazer um vlog junto com vocês. Eu tenho mil coisas pra fazer hoje. Já estou aqui pronta pra ir tomar meu bom banho, dar aquela acordada com água bem geladinha. Já separei aqui meu lookinho. Tem um croppedzinho, as bijus e um shortinho que eu coloquei aqui. Parti botar o look agora. Amores, vocês pescaram e já estou pronta. Já coloquei minhas bijus, meu look. Agora eu vou dar um tapa na minha face, né, minha gente? Colocar vocês aqui no meu pé. Ai, que tudo! Ontem eu já organizei todas as minhas coisas, né? Ali a sacolinha da feira que eu vou levar, a minha bolsa, o carregador, tudo, né? Aqui uma blogger tem que andar. Minha make, vou fazer aquela que eu mostrei pra vocês. Isso que eu sou agora, só que não é com aquela make, tá? Me respeita. Ontem eu já coloquei pré-funo no cabelo, que foi esse querido aqui. E o tônico no couro cabeludo, minha gente. Deixa eu tirar essa toalha daqui, né? Pra dizer que eu sou bagunceira. Passar um bom desodorante, a gente não quer ficar fedendo na rua, né, minha gente? Pra enfrazer meu bronze. Só que eu acordei hoje, tipo, 8 horas e o sol, nada do sol. Tô doida pela minha marquinha. Bom, eu vou ir no salão, pintar a unha, em um lugar, ó, que tá bem descascadinha. E vou ir no outro fazer uma cauterização, aproveitar com a minha amiga cabeleireira. Me mandou a promoção, cauterização nunca é demais. E eu vou tá indo lá fazer isso aqui, porque senão eu fico conversando. Me atraso, porque brasileiro tem dessas coisas, né? Ama se atrasar, nunca vi um negócio desse. Deixa eu contar um babado pra vocês. Eu falei no vídeo de equipamentos, né, que eu coloquei a película de hidrogênio. Minha irmã, vocês não estão entendendo, não. Meu celular caiu de cima do... Como é o nome daquele negócio? De cima do balcão. Tô eu gravando vídeo de faxina, tá? Igual uma louca. Botei o celular em cima do pano, em cima do balcão. Só que, pra usar esse tripé, eu tenho que tirar a capinha. E o meu celular atrás, tipo, ele é de vidro, então ele fica muito liso. Menina, meu celular se esbagaçou no chão. E foi assim de cara. Falei, pronto, não vai nem ligar mais. Vixe, fiquei logo nervosa. Aí eu peguei, deixei ele um pouquinho no chão. Depois cheguei eu, cheguei eu lá pra virar o celular. Quando eu viro, graças a Deus, o celular não tem nada. Não foi de noite, o celular apagou sozinho. Uma perturbação. E já nervoso. Eu disse, meu Deus, foi aquilo. Aí eu pano, peguei, deixei o celular na mão de Deus, fiz minha boa oração. Fui me dormir. Acordei, hoje o celular tá normal. Mas o meu celular levou uma queda, minha filha. Que não tá no gibi. E não, não instalou a perigo. Então, eu acho que valeu a pena o investimento, viu? Mas no meio do que eu tô aqui desse celular da grem-grem, vocês não estão entendendo. Oxe, o capo do alvo, menina. Ele fica assim. Babado, violeta. Babado. Mas no final vai dar tudo certo. Ele vai permanecer firme e forte aí. Porque eu não... Um dia não é capim. Oxe. Eu, hein, palhaçada. Lembrando que esse meu celular já tem dois anos. E ele vai render mais quatro anos. Que é o tempo que eu vou estar dentro pra iPhone, né? Babado é forte, minha. Minha makezinha. E a make dela está pronta, meu amor. Escolhi só o marronzinho. E passei o iluminador no meio. A pele bem garota. Amei. Passar aqui o meu bom perfume. Porque perfume é vida. E eu amo o cheirinho desse perfume da Eudora. A gente tava tão doida atrás de creme pra iluminar a perna. Que eu peguei o creme. Peguei maquiagem. Raspei a maquiagem. E botei nas pernas. Ficou um glow, um luxo. Eu até gravei isso aqui pro canal. Se eu soubesse, eu sou... A louca. Deu jeito pra tudo. Mas aí, encontrei na Eudora. Tem uns brilhinhos, ó. Na perna. Top. Opa, aqui, ó. Fui te arrancar ali o salário do tripé. Que vai arrancar o pedaço do meu dedo. O negócio aqui, ó. É assassino. Olha. Que vai arrancar o pedaço do meu dedo. A comida dela é pronta. Pronta. Ó, amores. O truque aqui da brusinha, né? Porque o short já é grande. É, eu dou um truque aqui na brusinha. E aí, tá? Ignora meu cabelo. Porque você sabe, eu tô indo arrumar o cabelo, né? Então não faz sentido eu arrumar o cabelo. Eu arrumar o cabelo. Vou só arrumar aqui direito. Porque eu ainda vou pintar a unha antes. Mas, ó. Já coloquei aqui minha sandália. Que eu não largo mais. Não solto mais. É minha e bonilambi. Tô prontinha, ó. O lookinho dela. Meu croupizinho. Meu t-shirtinho preto. Coloquei minhas bijus. Vou só dar uma amarrada no cabelo melhor. Eu partiu. Deixa eu pegar minhas bolsas, né? Capacete. Quando o alvo for não buscar ele, leva. Tô pronta. Fui. Eu já prendi meu cabelinho aqui. Itens essencial. Que não pode faltar a chave e a máscara. Partiu. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Minha mãe tá limpa. Oi, minha mãe. Amores, minhas plantinhas que eu ganhei. E esse vaso, essa latinha, ó. Que eu pintei com tinta spray rose gold. E aqui foi a cliente que me deu, ó. Lá do Instagram. Nosso lá. Quem não acompanha, ó. Acompanha lá. Ela aqui de Jacobina. Mó resenheira, viu? Muito top. O conteúdo dela. Rosa que trouxe lá da roça. O Lóvio fez esse cantinho aqui, ó. Que ele plantou essa plantinha que a minha tia deu lá na roça. Que é pimentinha de cheiro, minha gente. Até ela tá cheia de friozinha, ó. Que eu acho que a pimentinha vai começar a sair. Ali tem babosa. Tô com a receita top de babosa pra fazer. Quando eu fizer, eu mostro pra vocês, ó. Hortelã. Tem uma plantinha ali também que a minha tia me deu. Que as cachorras acabam com tudo, minha filha. Não deixa nada. A decisão de coqueiro, a gente já matou. O meu ganha por ganha, ó. Enquanto a moto não chega, a gente vai curtindo os sons alheio. Né? E eu tenho que terminar de editar o vídeo. Inclusive, eu esqueci de pegar o fone. Pra poder subir pro canal. Mas aí dá certo. Eu vou conseguir finalizar essa edição. O tempo que eu tô me ajeitando. Coresinhas escolhidas. Unhas feitas. Partiu feira agora. 2, 15, 10, 25, 15, 2, 17, 17, 1, 18, 19, 1, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 4, 30. E aí Música Melhores, cabelo ok. Tô indo ali agora no mercado. Chega a tá macio, minha gente. Bem hidratadozinho. E é isso, deixa eu cuidar da minha vida Porque eu tenho que ir no mercado e depois vou pra casa Arrumar as coisas, né? Bom, amores, cheguei lá do mercado Aqui estão as coisas Olha só como ficou minha unha do pé quando eu mostrei pra vocês Minha gente, isso daí quase arrancou todo o meu esmalte A da mão ficou linda, 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 né, amores? Eu amei Aí agora eu vou abrir aqui as coisas e mostrar pra vocês Vou usar esse filé de peito e carne pra cozido Melhor que eu chegar da rua e já comer alguma coisa, né? Aí eu peguei e comprei essas pamonhas que estavam 3 por 10 Aí eu vou abrir aqui agora e colocar Tem tradicional e de queijo Bom, amores, vamos mostrar aqui pra vocês algumas coisas que eu comprei na feira, no mercado, tá bom? Na feira eu comprei batatinha Aí lá no mercado também eu peguei brócolis Cenoura na feira Chuchu lá no mercado Aí peguei também goiaba lá na feira Lá na feira eu peguei de 2 a cenoura 2 de batata 2 a goiaba 1 real é a pimentinha de cheiro 2,50 o maracujá No mercado eu comprei esses amendoim aqui, ó, que é delícia pra cozinhar Aí aqui também eu peguei tomate, ó, lá na feira 2 reais Peguei cebola lá no mercado Eu peguei assim, ó, porque eu gosto de pegar variadas, ó Aqui eu peguei essa maçã verde pra colocar na salada, fica uma delícia Peguei alguns limões Aí de coisas de mercado eu peguei algumas coisas Café, uma coisa que consome bastante aqui em casa Aí eu peguei 2 Até chegar o dia de fazer as compras O feijão, peguei esse daqui, ó, tava 8 reais O café tava 3,45 Ah, peguei também, ó, 2 batatas doce Açafrão e corante Açúcar, leite 2 molhos, tava 1,79 cada um Peguei esse azeite aqui, ó, que tava 17 Por lá também, ó, eu peguei, ó, essas iscas de frango empanada 2 cocos, tava 1,50 cada um 10 reais de osso pra colocar no feijão Essas carninhas assim que dão gosto no feijão Aí eu peguei também uva lá na feira Manteiga Aí eu peguei também o couve cortadinho assim Fica bom pra fazer no alho com azeite Coentro E aqui tem uns pãos de alho, ó Que eu quero assar no forno E aqui, minha gente, eu comprei esse salgadinho Que lembra a infância, ó, o tamanho Foi 3 reais Esse rupão Acho que é assim o nome, ó A gente comprou banana E abacaxi, que já tá aqui na fruteira, ó E maçã Lá na feira também, ó, eu comprei beijuzinho assim torrado E avoador Que eu amo Vou ter essa manha aqui no prato Free fire Eu nem sou fã de café, ó Mas pamonha combina com café Eu botei um pouquinho, mas com seu bom café com leite E o seu free fire, véi Nada melhor que um banho, né, minha gente? Cabelinho ok, ó Também aqui um bom banho Coloquei um lookzinho leve Uma blusinha, um shortinho Olha a nossa arte agora Mas você está ali pra colocar a televisão aqui no quarto Você dá uma ideia Mas dois é tu que cai na ideia Então eu vou colocar a televisão no quarto Porque a gente não tem televisão aqui no quarto Tem o local Falta ele comprar A TV, né? Ó, arrumei ainda dois quadros Ó a saga, viu? Dois puffs ali Aí agora pegou meus quadros Que era pra estar na sala já Só que não tá Porque ele nunca dá em casa pra poder ajeitar Porque tem que arrancar os negócios ali Eu tentei arrancar, não consegui Me dá os papéis? Deixa queimar Não, vai ficar feio Vai sujar Vai enfeitar aí Ô armada Como não fica decorado Márcio O papel não Vai sujar Vou botar lá na sala Imprime esse negócio vai desse É cinco reais Oxe Minhas frases Tecou sim Pronto, ali já Só falta a massa trazer a televisão A televisão aqui Aí vai encaixar os pés Que esse daqui eu guardei Agora o outro Não faço nem ideia onde tá Ah, tá aí pra cima Só não me perguntei onde Achou Olha a saga Primeira vez que a gente vai tirar a televisão daqui da sala A primeira etapa Deu certo Troquei de lençol Botei o sujo aqui Só pra limpar aqui atrás da televisão Aproveitar, né? Pra tirar a poeira A parede não dá nem pra perceber que é tão grande, né? Mas Aqui na cama Ela tem 65 polegadas Essa TV Aí agora a gente vai tirar aqui a poeira A gente não vai, Márcia Já tô me coçando, ó Por causa das poeiras A gente sempre deixa aqui os parafusos guardados na TV Porque aí não perde A gente vai guardando só os pés, né? Olha, Márcia tá limpando já esse, ó Aproveita e limpa aí Não, Márcia Não sai foco O que eu tenho que fazer? Não sai foco Obrigada de nada Agora eu vou só parafusar aqui, ó O que eu tenho que fazer? Gente, como está já pesada Certo a televisão Agora é colocar os canais Porque saiu Vai ter que configurar ali, ó Os canais agora, ó Mas vai fazer lasanha pela primeira vez Tá aqui pegando a receita, ó Anotando aí as coisinhas E vai ser essa lasanha aqui, ó Deixa eu pegar Deixa eu ver Ai, meu Deus Vai ser essa lasanha aqui, ó Que ela já vem quase pré-pronta, né? Então é bem prática de fazer E vai ser a bolonhesa Ó, a carne moída já tá aqui Vou lavar aqui esses pratinhos Que tem Que aí depois Isso já é dele, né? Márcia Sujou, lavou Eu tô lavando já os meus Mas serve pra ser brogueira, né? Ele já começa logo Já pica a faca Não tem Não tem Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vê como ficou bonita. Delícia. Botei aqui. Ó, minha gente. Ficou assim. Bem molhadinha. Ficou bonita. Viu? Nossa, eu tô gostando. Tem que fazer mais vezes. Eu tô amando tudo isso. Ai, tô de férias da cozinha. A galera vai botar o dele. Ai, estou salivando. Deixa eu ser feliz agora comendo. Está uma delícia. Eu toquei de blusa. Do nada, louca. Ficou bom, viu? E aí, Mastro Chefe? Gostou dessa lasanha? Uhum. Ficou bem gostosa. Bem suculenta. Olha. Esticando o queijo. Ficou boa, viu? Tô amando. Nossa, que tá boa mesmo. Nove anos de casado. Tá ótimo. Já cozinha demais. Agora é com você. O sal do queijo também. A gente me ajudou o sal do queijo. Aí eu disse que eu ia falar. Ficou no sal no ponto. Que a gente gosta assim com salzinho. Aí ficou bom. Bom, amores. E esse foi o vlog de hoje. Prontinha pra ir dormir. Espero muito que vocês tenham gostado. Aqui abaixo se vocês querem mais vlogs que eu gravo pra vocês, tá bom? Super beijo. Fiquem com Deus. E até os próximos. Tchau.